Olá! Seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo uma inspiração para o dia dos namorados. Eu vou preparar uma mesa posta decorada na cor rosa, que ela vai trazer uma elegância com o dourado que eu vou usar depois, tá? Na mesa posta. Então, eu vou começar pelo arranjo. Me acompanhe até o final, eu tenho certeza que você vai gostar dessa mesa. Vamos começar agora com o arranjo. Para montar o meu arranjo, eu escolhi o vaso dourado. Ele tem esse dourado envelhecido. Eu acho que ele tem tudo a ver com a minha proposta aqui. Eu escolhi essa flor também, que ela lembra peônia. Então, a gente compra assim no galho. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode montar o arranjo, mesmo sem soltar as folhas, tá bom? As flores e os galhos. Olha como ela é bonita. Esse arranjo, ele tem botões e tem as flores, olha. Além desse galho, eu vou usar também outras duas flores que eu já tinha aqui, que elas estão na mesma tonalidade. Então, para completar, para deixar o meu vaso um pouquinho mais cheio, eu vou usar essas peônias, nesse tom de rosa mais pink. E nesse outro tom mais clarinho, que todos eles têm a ver com a flor principal que eu escolhi para esse arranjo. E para esse arranjo, eu escolhi esse tom mais escuro, que ele vai ficar mais centralizado. E esse tom mais claro, que ele vai ficar mais em volta. Então, essa proposta de dar mais leveza, de trazer mais um movimento para o meu arranjo. E esse daqui para trazer a profundidade que eu quero, mais pontuada no centro do arranjo. Quando a gente usa flor permanente, uma das coisas mais legais é que ela tem arame, ela é aramada. Então, você pode ir posicionando do jeito que você quer. Então, neste caso aqui, como eu vou fazer o arranjo com o galho todo, eu vou usar ele inteiro e já vou posicionar no vaso. A única coisa é que a altura dele está um pouquinho além do que eu preciso. Então, eu vou fazer uma dobra nessa pontinha aqui. Como eu disse, ela é aramada, então fica fácil de fazer a dobra. Então, eu vou começar posicionando este arranjo. Como vocês podem ver, ele já ficou assim, bonitinho, assim, do jeito que ele está. Mas eu não quero um arranjo bonitinho, porque um arranjo é um dia especial. Então, eu quero um arranjo especial. Então, eu vou posicionar agora o verde mais claro. O galho, ele vem alongado. Então, o que eu fiz? Eu já deixei ele mais ou menos preparado para o que eu quero. Que eu quero que ele se ajeite na borda do vaso. Então, eu vou começar... Vou agora posicionar ele. Então, veja. Eu vou começar a puxar agora ele para baixo, para ele ficar na posição que eu quero. Entre as flores e na borda do vaso. Como eu disse... O escuro, ele vai dar profundidade. Então, eu vou posicionar ele. Vou fazer com que ele fique mais no centro do vaso. Tá bom? Então, aí... E esses tons, eles dão uma diferença e eles valorizam o arranjo. Vou te mostrar como fazer. Então, o galhinho já vem assim. Eu só vou posicionar ele agora no centro. E eu vou puxando os galhinhos onde eu quero que ele fique. E eu vou esquecer. E eu vou fazer. Agora eu vou posicionar essas duas flores que eu também tenho aqui, que são das cores. Eu vou procurar onde tem um espacinho, onde ela vai ficar mais harmonioso o nosso arranjo aqui. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ter sempre flores extras. E a gente vai montando o arranjo e vendo onde que ela precisa de um acabamento. Pra fazer ele ficar mais bonito ainda, pra ficar bem harmonioso e bem ajeitadinho. E esse é o arranjo finalizado. Então veja, ele tem tons de verde, tons de rosa e ele vai deixar a nossa mesa bem bonita e elegante. Agora eu vou deixar esse arranjo um pouquinho de lado, vou montar minha mesa aposta. Depois eu volto com ele, pra fazer a beleza da nossa mesa. Agora eu vou começar a montagem da mesa aposta. O primeiro elemento que eu coloquei foi a toalha. Então eu vou usar uma toalha branca, ela tem esse detalhe floral. Então ela vai ter tudo a ver com a proposta do dia dos namorados, com uma proposta mais romântica. Então vejam que eu posicionei a toalha só no centro da mesa. Porque eu vou fazer uma mesa pra duas pessoas. Se a gente colocar a toalha na mesa toda e não delimitar, né, como eu fiz aqui, pode parecer que a mesa ficou faltando alguma coisa. Mas nesse caso ela vai ficar bem forte a ideia de que é uma mesa preparada pra duas pessoas. Então agora vamos com os elementos da mesa aposta. Como eu disse no início, é uma proposta romântica, mas eu quero dar um toque elegante pra essa mesa. Então os elementos que eu vou usar em dourado vão trazer essa ideia que eu quero, que é de mais elegante. Então eu estou preservando aqui, estou usando um bastante dourado. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar o suplá dourado. Os pratos que eu escolhi usar, eu vou usar o branco e vou usar esse outro prato, que ele tem um detalhe e vai dar uma modernidade também pra mesa. Então veja que bonito que ele é. Ele tem a borda mais quase marrom, mas ele lembra também o dourado, pelo efeito que ele tem de areia. Então ele tem um acabamento super bonito e ele tem tudo a ver com a nossa proposta aqui também. Os talheres pra essa mesa são também dourados. Pra essa mesa, eu escolhi usar a taça transparente. E eu escolhi essas taças pela neutralidade e elegância. Os guardanapos que eu escolhi pra essa mesa são os brancos, que eles são clássicos. Com o dourado, ele compõe muito bem. Mas eu trouxe uma novidade. Eu queria uma coisa diferente e especial pra essa mesa. Afinal de contas, é uma mesa de dia dos namorados em cor rosa. Eu comprei essa fita larga, que eu achei ela super bonita. E ela tem um acabamento dourado e em relevo também. Então o que eu fiz? Eu simplesmente cortei em 15 centímetros, fiz uma dobrinha, colei com cola quente. E eu já tenho um porta guardanapo especialmente pra essa mesa. E se você quiser ver como eu montei esse porta guardanapos, eu gravei um vídeo e eu vou deixar o link aqui pra você. Agora vamos ver como ele fica bonito no guardanapo. Então a nossa mesa posta, ela já tá toda pronta. Agora falta a parte decorativa, que é o que vai deixar essa mesa no toque de romance. Que é o que a gente quer pra essa mesa de dia dos namorados. Então eu vou trazer o arranjo que eu fiz e mais algumas coisinhas que vão deixar a mesa bem bonita. Além do arranjo, eu vou trazer alguns elementos temáticos pra deixar a nossa mesa bem com cara de dia dos namorados. A primeira delas é esse coração. Ele é em MDF cru e eu quis trazer assim mesmo, pra trazer essa simplicidade. E dar a ideia do coração aqui, do romance aqui também que a gente quer pra essa mesa. Talvez você tenha notado que eu montei a mesa fora de centro. Ela não está centralizada. Por quê? Porque eu já tinha a ideia de colocar o arranjo em um dos lados. Então eu montei ele um pouquinho fora de centro, pra que o arranjo tenha um espaço para o arranjo. E que ainda assim as pessoas fiquem à vontade uma de frente com a outra. Nosso arranjo, que nós já montamos no início do vídeo. Eu poderia centralizar o arranjo no meio do coração, mas eu quero fazer um charminho a mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele mais pra um lado. Como eu disse, a gente vai trazer a temática aqui como? Com palavras, com mais cor. Então o que eu vou fazer? Eu escolhi essas flores aqui e olha que belezinha essa fita que eu achei. Ela está escrito I love you e tem um coração. E ela estava exatamente nas cores que eu tinha escolhido pra essa mesa. Então eu trouxe essa fita. Eu simplesmente amarrei no galinho da flor. E essa daqui eu vou posicionar junto do vaso. Então veja, eu já posicionei a flor ali do lado do vaso. Eu ajeitei a fitinha porque ela tem que ficar com a mensagem que possa ser lida, né? Então como ela tem um escrito, a gente tem que ter esse cuidado pra que ele fique de pé e que as pessoas possam ler. E eu vou dar só mais um toquezinho, como se tivessem caído dois galinhos verdes e vou dar mais um charme ali naquele arranjinho que eu fiz. E eu vou finalizar colocando as outras flores com a fitinha também nos pratos. Só pra vocês entenderem como que eu fiz, eu simplesmente dobrei o arame aqui. Como eu disse, o arame é bom pra gente trabalhar porque a gente pode posicionar do jeito que a gente quer, né? É legal que ela fique um lado mais curto que o outro, que não esteja muito certinho. Esses detalhes dão descontração na decoração. E esse é o resultado final da nossa mesa de dia dos namorados na cor rosa. Então falando um pouquinho dela. Eu escolhi o rosa porque o rosa remete ao romance. É uma cor que ela tá sempre ligada quando vai falar em namoro, uma coisa mais romântica. Ela sempre tem, tá presente. Então, é por isso que eu escolhi essa cor. Então eu escolhi usar as peônias. Mostrei pra vocês como é possível fazer um arranjo. Ele ficou super bonito. Você pode aproveitar a inspiração aí pra fazer o seu arranjo. E veja como ele compôs super bem com a mesa posta. Então, nessa proposta de uma mesa mais elegante, mas ao mesmo tempo uma mesa leve, que é um momento de descontração, um momento ali de conversa. Então a gente quer uma coisa que esteja bonito e também esteja à altura da comemoração que a gente tá preparando. E para trazer o toque temático, além da cor rosa, eu trouxe também o coração. E trouxe a frase que veio na fitinha, escrito I love you, que tem tudo a ver com essa mesa aqui que a gente fez aqui. Mostrei como montar um porta guardanapos. Se você, às vezes, quer usar um porta guardanapos e não tem exatamente a cor que você quer, essa é uma proposta bem simples, fácil. E veja como ela ficou linda com o guardanapo branco na mesa. Então a nossa mesa ficou elegante, ela ficou bonita. Ela ficou digna de uma comemoração bem especial para o dia dos namorados. Eu espero que você tenha gostado dessa composição. Eu preparei uma outra mesa também em vermelho, que já remete à paixão. E se você gostou dessa mesa, eu quero te convidar para ver também o outro vídeo. E se não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal. Estou sempre trazendo ideias bacanas, ideias bonitas, principalmente para datas temáticas. Se gostou, já deixa o seu curtir, já deixa o seu joinha aí. E aproveita também o link que eu vou deixar ensinando a fazer o porta guardanapos. E eu te espero no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.